Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vamos ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio Nossa série de Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Dois E bem pessoal, vocês curtiram pra caramba a série mano Muito obrigado a todo mundo que deixou o like Eu fiquei feliz pra caramba, de verdade Mas eu fiquei muito, mas muito feliz Sério, mas eu fiquei muito feliz Então muito obrigado galera Se você puder ir apoiando os outros episódios Ao longo da série também Eu agradeço pra caramba, beleza? Quando vocês não apoiarem a série fica assim Quando você apoiar a série fica assim Então vamos deixar o like Beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo Então é nóis galera, beleza? Então é isso aí Bom, o que a gente fez no último episódio? A gente começou, né? A gente foi naquela dungeon ali E a gente pegou uma maçãzinha aqui Como, 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 como Beleza, beleza Beleza Ó, tem uma vaquinha aqui Oi vaquinha! Tchau vaquinha! Tchau vaquinha! Ó, tem tipo um portalzinho do Nether aqui já Ó, tia, bem útil Gostei, gostei, gostei Bom, vocês me pediram pra caramba pra gravar com facecam né galera Preferem com facecam ou sem essa facecam? Eu não sei Mas bom Um inscrito galera falou Pra eu fazer uma casa subterrânea velho Sim E eu achei a ideia muito bacana Então vamos ver se a gente consegue fazer uma casa subterrânea né Com plantações e tudo mais Ele falou Ih, tem uma vestuza aqui já morre Vamos ver se a gente consegue Bom, caraca Vamos botar uma casinha ali em cima Tem uma casinha ali em cima Vou lá ver o que é isso Eu vou lá ver o que é isso Óbvio que eu vou lá ver o que é isso Calma, vamos entrar aqui E eu coloquei o game rule já galera Pra não ficar com esses negócios de Ah, quando morrer perder o rio Beleza Ó, uma casinha Ó, vou morar aqui por enquanto hein Era uma casa muito engraçada Eu gostei dela Gostei pra caramba Beleza Beleza, vambora daqui Não, vambora não Vamos ver se tem alguma coisa pra gente aqui Bom, tem um templo ali Arruinado Não tem nada né Cara A gente devia começar a fazer A nossa casinha subterrânea A nossa casinha subterrânea E galera Como que funciona essa série aqui Bom Vocês vão me deixando Nos longos comentários O que eu posso fazer Mas tipo assim Tem gente falou assim Wolf Vai lá matar o Deppin Cara Calma Calma Tem uma espada de diamante só Isso que eu achei no templo ainda Vai com calma Vai tipo assim Ah Wolf Faz eu sei o que Vai no negra Vai matar essas criaturas assim E tal Tá ligado Porque assim É muito mais fácil Tá ligado Então vamos com calma Galera Vamos com calma Ó Calma Tem tipo uma ravina aqui Será que tem ferro aqui Opa Tem ferro aqui Eu preciso de uns ferros Ó Tem queda de pedra Beleza Deixa eu cair aqui Deixa eu comer isso daqui né Ó Que minério é esse Que minério é esse Que minério é esse Sai daqui vaca Que minério que é esse Ancedente Dried Hidralisca Spawn Egg Ah É do Arespawn Isso daqui Vou pegar Vou pegar Vai que eu preciso No futuro né Vai que eu preciso Vai que eu preciso Nossa senhora E esse negócio aqui E essa lava aqui Cheia de fogo Vamos ver Consegui Beleza Vamos pegar esse Esse ferrinho aqui né Porque a gente tá sem nada Cara A gente tá peladão ainda Eu tô peladão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Se liga nessa Vem sentir Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Olha o barulho Olha o barulho Eu não gosto de barulho aqui não Cara Vai de leve Vai de leve No joguinho Ah Ah Me respeita Cara Me respeita Beleza Vamos pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Também Tá Não tinha muito Ferro né Tem mais alguns Aqui Mas não tinha muito Mesmo Beleza Tem mais alguns Aqui Beleza Boa 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 Dá pra fazer pelo menos Uma armadura Caraca Quanto ferro Será que é ferro infinito Aqui agora Tão brincando De colocar ferro No game mode Caraca Quanto ferro Meu Beleza Dezessete Dezoito Beleza Ih O vaca Vai de leve Também Era brincadeira Cara Ah Vaquinha Essa perca Velho Beleza Vamos subir Aqui Com as pernas Mesmo Estilo HG Mesmo Aqui ó Vamos subir Estilo HG Aqui Vamos Beleza Beleza Aqui 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 Beleza Subimos Boa galera Boa 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 Vou ficar naquela casinha Por enquanto Porque não dá pra fazer nada Ainda né Porque a gente Tem que fazer uma casinha subterrânea Que eles querem que a gente faça Beleza 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 Vamos ver Vamos ver se a gente consegue né Já vem vaquinha Morre vaquinha Morre Virei bacon Eu amo bacon E eu não peguei os carvões né Sou muito burro né cara Eu não peguei os carvões Agora Eu vou ter que esquentar os negócios Com ir Normal Burro 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 Eu vou esquentar primeiramente Coisa A comida Porque eu não vou estar fácil Pra ninguém velho Na moral E vou começar já A fazer As nossas coisas De Pra fazer a casa subterrânea Que tá aí Tá ligado pessoal Vamos fazer Vamos fazer uma fazinha de diamante não A mão tá tremendo Vamos fazer uma fazinha de diamante Juro A mão tá tremendo Muito Pra fazer um negocinho de diamante Velho Mas não vou fazer não Não vou gastar diamante com isso Cara Não vou gastar diamante com isso não Velho É uma besteira Gastar diamante com isso Eu vou vir aqui embaixo Vou pegar oito pedras aqui Pra fazer mais uma fornalha Pra gente esquentar os irons Já pessoal Aí a gente esquenta os irons E faz um negocinho de iron mesmo Que não precisa gastar o nosso diamante Né Nosso querido E amado diamante Beleza Olha o negocinho rosa ali Que bonitinho Vou aqui Fecha aqui Aqui Pega a carne Vamos fazer outra fornalha Outra fornalha Outra fornalha Beleza Põe ali E pega metade Ai Beleza Beleza Nossa Ficou de noite já Cê é louco Cachoeiro Cê é louco Não vou dormir Tá com tempestade Tá com tempestade Tá sem chuva Caraca Cê é louco Mano Olha o barulho de vento Mano Parece que ele bocão Tem ventania em casa Mano Caraca Cê é louco Mano Cê é louco Bom Essa daqui vai ser a base Inicialmente Né E Fecha E daí a gente vai fazer uma base Subterrânea O Skiz falou que eu queria que eu fizesse Né Então beleza Vamos começar aqui então Vamos começar a limpar aqui pra baixo Né Vou fazer uma casa subterrânea Eu espero que fique legal A casinha Porque Caraca Mano Se ficar da hora Vai ficar muito É muito louco Galera Vocês vão poder falar Fazer casa aqui em cima também Sai por mim Fazer casa aqui em cima também É de boa Galera Pode falar o que vocês quiserem Aí nos comentários O que vocês quiserem Beleza 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 Aqui Quebra Quebra Caraca Mano Eu vou até lá Eu tô ouvindo água Velho Eu tô ouvindo água Juro Eu tô ouvindo água Vamos até Quebrar então Tá quase quebrando mesmo A gente começa a fazer uma casa Uma casa muito louca Sei lá Vamos fazer uma casa muito louca Juro Uma casa muito louca Aqui 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 Vai Tá Eu vou subir agora Porque eu sem mais tocha Eu não quero ficar no escuro Velho Eu odeio ficar no escuro Odeio ficar no escuro Odeio ficar no escuro Eu odeio ficar Mano Deixa eu guardar aqui As coisas Que eu não vou utilizar mais No momento Aqui Guarda 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 Deixa eu deixar isso 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 Com você Beleza Fazer uma pica reta De iron Agora né Porque a gente Tá mais Ocitação Tá mais Ocitação O negócio Ah Vou dormir agora Pra Pra Guardar Guardar Ocitação Aqui Ae Beleza Minha carninha Meu negócio Vou fazer um feitoralzinho de iron aqui Pra gente não ficar tão fraquinho né Porque Pelo amor de Deus mano A gente tá muito fraco né Aí amanhe Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Vou pegar esse negócio aqui Porque dá pra ir pro Negócio lá né Pro Topcraft Com esses negocinhos aqui Beleza Ih Quem passou aqui Quem passou aqui Mano Juro que não Coloquei isso Seu auditor Já tá pra mim Velho Certo O que é aquele negócio de vidro O que é aquele negócio de vidro Eu vou lá ver Eu acho Eu vou lá ver Eu acho Eu vou lá ver Eu acho Vamos só pegar essa dungeon aqui Bora Faz lado de casa aqui Aqui Quebra 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 Beleza Quebrou Quebra 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 Beleza Quebrou Opa Sete arons O negócio tá ficando bom Vou levar o baú também Eu vou levar o baú também Vou roubar o baú também Já vem baúzão Já vem baúzão Eu não sou gostoso Beleza Eu tô dando uma travada Eu tô dando uma travada Minecraft Mexe seus lags Parça Mexe seus lags Mexe seus lags Aqui Nossa De blaze Quebra Beleza Baú Ó pão Já vem baúzão também Mano Aqui nós não perdoamos nem baú Fio Nós não perdoamos nem baú Mano Ixi Aqui Aqui Será que aqui não tem nada Será que vai ter um boss Será que vai ter um boss Será que vai ter um boss Aqui mano Não Tem uma pirâmide ali What the fuck Man Que modpack louco Velho Caraca Tem uma pirâmide ali Meu Deus do céu Mas é isso aí galera Eu vou ficando com esse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixem o like Com o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se vocês querem sair E continuar Pessoal Vamos arregaçar E deixar o like E o favorito Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like E com o favorito E é nóis galera Então Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Arregaçem aí embaixo Tamo junto pessoal Aqui mais tem A gente tem sucesso Com o meu twitter Meu instagram Meu facebook Então me segue lá também Que é muito importante É nóis Um beijo Abraço E fui Fui